A paz, meus irmãos. Tudo bem? Glória a Deus por mais um dia que o Senhor tenha nos concedido. A pergunta dessa semana é a seguinte. Será que existe igreja perfeita? Será que estamos inclusos dentro do lugar que Deus verdadeiramente nos colocou para viver a plenitude na Terra? Será que existe casamento, famílias perfeitas? Olha a história que eu recebi aqui há poucas horas e vou colocar para vocês aqui em forma de áudio. Diz as boas línguas que foi um irmão que resolveu fazer uma ligação para o apóstolo Paulo para perguntar para ele se existia uma igreja boa que ele pudesse indicar. Aí a conversa começa mais ou menos assim. Alô, é o apóstolo Paulo? Sim, é ele. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Desculpe o incômodo, apóstolo, mas estou precisando de uma ajuda. É que eu não me decepcionado com muitas coisas na igreja a qual pertenço. Estou à procura de uma igreja perfeita. Estou pensando em congregar em Corinto. Ela é uma igreja ideal? Aí o apóstolo responde. Olha, a igreja de Corinto tem grupinhos. 1 Coríntios 1,12. Tem invejas, contendas. 1 Coríntios 3,3. Brigas que vão parar nos tribunais de justiça comum. 1 Coríntios 6,11. E tem até alguns fornicadores. 1 Coríntios 5,1. Sério, apóstolo. E a igreja de Éfeso? Bom, lá é uma igreja alicerçada na palavra. Atos 20,27. Mas ultimamente tem muita gente sem amor por lá. Apocalipse 2,4. Então, penso em congregar em Tessalônica. O que o Senhor me diz? Bom, meu filho, lá tem alguns que andam desordenadamente e não gostam de trabalhar. 2 Tessalonicenses 3,11. Hum, está difícil, hein, apóstolo? E se eu for para a igreja de Filipos? Filipos até que é uma igreja boa, mas tem duas irmãs lá que se chamam Evode e Sintique. Que se desentenderam e estão sem conversar uma com a outra. Filipenses 4,2. Então, acho que vou mudar para Colossos. O que o Senhor me diz? E começar a congregar lá. Acho que lá eu vou acertar. O apóstolo novamente. Olha, em Colossos, tem um hereges que estão tumultuando o ambiente. Tem um grupo lá que está até cultuando a anjos. Colossenses 2,18. Que coisa, apóstolo. E se eu for para a igreja de Gálatas? Bem, lá tem alguns crentes se mordendo e devorando uns aos outros. Gálatas 5,15. Não sabia que era tão difícil achar uma igreja perfeita, apóstolo. Entrei em contato com o apóstolo João para saber se a igreja de Tiatira seria ideal. Mas ele me disse que os irmãos lá têm tolerado uma mulher que se desprofetiza e tem fomentado a prostituição e a idolatria. Apocalipse 2,20. Pensei, então, na possibilidade de ir para Laodiceia. Mas João me disse que seus membros estão muito longe da perfeição, pois são orgulhosos, materialistas e mornos espiritualmente. Apocalipse 3,16. Perguntei sobre Pérgamo e João me disse que lá tem alguns que se seguem as doutrinas dos Nicolaitas e de Balaão. Apocalipse 2,14,15. Sabe, irmão Paulo, já pensei em ir para a igreja central em Jerusalém, mas ouvi dizer que tem muita gente preconceituosa lá. Gálatas 2,12,13. Além de murmuradores e alguns mentem ao ministério buscando destaque na comunidade. Meu Deus. Atos 5, do 1 ao 11. E agora, irmão Paulo, como faço? Aí o apóstolo responde novamente. Você precisa entender que não existe igreja perfeita por ser composta por seres humanos. Há joio no meio do trigo e muitos crentes genuínos que estão no processo de aperfeiçoamento. Alguns mais maduros e outros ainda muito imaturos. Em breve estaremos na igreja perfeita. A igreja dos primogênitos. Assembleia universal dos santos de Deus que estão escritos nos céus. Hebreus 12,23. Meu conselho é que desista de procurar uma igreja perfeita. E seja você a igreja perfeita. E assim, passe a procurar uma igreja com líderes sinceros que estejam bem firmados na sã doutrina, praticando a palavra de Deus. Não deixe de congregar. Hebreus 10,25. Coloque-se à disposição de Deus para se tornar um membro saudável na edificação do corpo de Cristo, para a salvação de muitos e para a glória de Deus. Éfeso, Efésios 4,1 ao 16. Quando for à igreja, não vá pensando que o culto vai te agradar. Mas vá à igreja oferecer um culto agradável ao Senhor Jesus. Queridos, infelizmente, essa história nos mostra que não existe a igreja perfeita. A igreja perfeita somos nós que fazemos. Somos nós que somos os propulsores das coisas novas, das boas novas de Cristo para essa terra na nossa geração. Os casamentos não são diferentes. Não existem casamentos perfeitos. Não existem esposas perfeitas, maridos perfeitos, aqueles que não cometem nenhuma falha nunca. Por um único motivo. Todos somos seres humanos. Todos temos perfis diferentes. Todos temos uma natureza pecaminosa. E que existe o esforço diário, constante, de procurarmos o melhor. Muitos se empolgam, muitos a buscam, muitos tentam alcançar essa perfeição, mas nunca vão achar. Exatamente por um único princípio. Nós somos seres humanos. Então, meu irmão e minha irmã, não vamos dizer que nós estamos conformados. Não, não é isso. Mas toda melhoria que nós queremos ver em nossa igreja, em nossa família, em nosso relacionamento, depende principalmente de nós. Não adianta a gente querer buscar no outro, na igreja, aquilo que nós não somos para o nosso próximo, dentro da igreja ou dentro da nossa família. Infelizmente, depende de nós fazer um amanhã melhor. E essa consciência daquilo que precisa ser mudado dentro do nosso comportamento, dentro das nossas ações, dentro daquilo que a gente diz, deve ser feito por uma análise criteriosa da nossa atuação no dia a dia, seja qual for o lugar e as pessoas que nós estivermos. Que em nome de Jesus Cristo, você seja uma pessoa melhor, um crente melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um líder da sua igreja melhor. Mas isso vai depender único e exclusivamente de você, buscando entendimento e sabedoria do Espírito Santo de Deus. E tenho certeza que a gente, que todos nós juntos podemos fazer uma igreja melhor. Podemos viver melhor até que o nosso Senhor e Salvador venha nos resgatar. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma ótima semana em Jesus. Tchau, tchau.